O piloto dos paredões chegou bebê, alô Rafaela, meu fechamento Ninguém fale o nome dela aqui perto de mim O raqueiro com saudade não aguentou ir Logo eu, que jurei te esquecer, tirar ela da minha mente Agora irei dependente, desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de baquejada E ela não tá lá pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é saber que ela não vem Alô, Júlio Moreno Meu vaqueiro estourado Alô, Digão do Ômega Meu parceiro Carretel Tamo junto, eu vi Ninguém fale o nome dela aqui perto de mim O raqueiro com saudade não aguentou ir Logo eu, que jurei te esquecer, tirar ela da minha mente Agora irei dependente, desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de baquejada E ela não tá lá pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de baquejada E ela não tá lá pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem A pior parte é na segunda-feira A pior parte é na segunda-feira A pior parte é na segunda-feira